Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje é que eu vou estar te passando uma estratégia para você estar trabalhando a longo prazo e estar lucrando bastante aqui rapaziada, utilizando essa estratégia, que essa estratégia é muito top e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês aplicando ela rapaziada da maneira certa que eu irei te passar aqui nesse vídeo, cara, não tem erro aí e vocês vão estar enchendo o bolso de dinheiro, então peço que vocês fiquem aqui comigo até o final desse vídeo. Antes de começar é claro, peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações porque o canal está com a meta de bater 5 mil inscritos. Será se a gente consegue bater 5 mil inscritos galera? Então se inscreve aí e também porque de segunda a sexta sempre em hora da tarde tem vídeos novos aqui no canal, então já se inscreve e ative o sininho de notificações. Antes de passar aqui a estratégia para vocês, eu quero te passar duas ferramentas bem importantes aí rapaziada para qualquer pessoa estar aumentando aí a chance de estar ganhando aqui com essas duas ferramentas. Essas duas ferramentas é por onde eu analiso as minhas partidas para estar é claro rapaziada, tendo uma noção ali de como é que as partidas estão, então é muito importante cara você saber dessas duas ferramentas e eu vou estar te passando bem rapidão rapaziada. É claro né galerinha que não é só chegar aqui e mostrar para vocês como funciona a estratégia né, a pessoa tem sempre que analisar ali as partidas para ter uma noção de como é que as partidas estão cara, não é só aplicar a estratégia, não é só saber da estratégia. A primeira ferramenta tá, que eu quero apresentar aqui para vocês é o Flash Score, é para mim é o melhor que vocês vão estar utilizando aqui para estar analisando os jogos tá, o que é que acontece? É bem simples de vocês, como vocês sabem eu acho que vocês utilizam aí, muita gente utiliza, ele mostra aqui estatísticas de como é que está o jogo ali em tempo real ao vivo ali, mostra também a classificação que é muito importante, a classificação para você saber se o time está brigando ali, para se classificar, se o time precisa ganhar ou precisa empatar, é muito importante. E aqui rapaziada, é o principal que você vai ver a média de gol dos times aqui, e como é que os times aí estiveram aí nos últimos jogos aí, então é muito importante você saber disso tá, que a gente já tem uma noção, se a gente ver aqui ó, a gente no Juniors vs Liverpool, a gente já tem uma noção se a gente for analisar aqui dessa partida aqui, entendeu rapaziada? Então é muito importante. A próxima plataforma que eu quero passar aqui para vocês, tá, para vocês que estão fazendo suas análises, é a 365 Scores tá rapaziada, como é que vocês vão estar fazendo análise nessa partida? Vocês vão selecionar aqui qualquer partida, tá, eu vou estar pegando essa aqui, é do Sport Recife vs Havaí como exemplo aqui, e o mais interessante dessa plataforma rapaziada, é isso bem daqui exatamente, olha só, se você clicar aqui em tendências, tá, você vai ver isso bem daqui, olha só, mais de 2.5 gols aí em 4 dos últimos 5 jogos, né, aqui a gente consegue ter uma análise bem ampla rapaziada, de como é que foi os últimos jogos aí, já bem resumido, tá, de como é que foi os jogos aí de cada equipe, então aqui em 4 dos últimos 5 jogos do Sport Recife, ele marcou rapaziada, 3 gols aí, tá cara, então é bem interessante aí, se a gente ver aqui também ó, Sport Recife venceu aí 4 dos últimos jogos, tá, tanto é que ele tá ganhando aqui, entendeu? Sport Recife sofreu gol em 3 dos últimos 4 jogos, ambos os times marcaram em 3 dos últimos 4 jogos, então o que é que acontece rapaziada? Essa partida aqui ó, do Sport Recife contra o Havaí é bem tendenciosa a sair gol, porque em 4 dos últimos 5 jogos aí, teve 3 gols aí, certo, em 4 dos últimos 5 jogos aí do Sport Recife saiu 3 gols, e aqui no Havaí, o Havaí não venceu em 7 dos últimos 8 jogos, tá, o Havaí sofreu gol em 4 dos últimos 5 jogos, então aqui rapaziada, faz sentido aqui ó, esse placar cara, aqui tem tudo pra sair mais gols aqui nesse placar, 2 ou 3 gols aqui, ou até 4 gols aqui, pode sair nesse jogo aqui, então essa é uma plataforma bem interessante pra você estar fazendo análise, e essas duas plataformas são as que eu utilizo pra estar analisando meus jogos aí. Voltando aqui com vocês, tá rapaziada, como é que vai funcionar a estratégia? Você vai rapaziada, aplicar essa estratégia na pré-partida, tá, você vai selecionar os times na pré-partida, você está aplicando aqui essa estratégia, é mais ou menos assim rapaziada, é bem simples a estratégia, tá, é mais ou menos assim que vai funcionar. Pouca gente rapaziada utiliza essa estratégia, mas ela é muito assertiva cara, ela é muito assertiva, e é mais ou menos assim que ela vai funcionar aqui rapaziada, a estratégia de hoje que eu quero passar pra vocês, vocês aplicando assim, vocês vão ganhar aí 108% aqui do valor que vocês aplicaram, vocês vão selecionar 3 times aí, dupla chance né, casa ou fora, ou seja, uma das equipes tem que ganhar a partida, não pode sair empate, e agora rapaziada, uma das partes mais importantes, um dos momentos mais importantes aqui desse vídeo, que é como é que você vai estar analisando uma partida, pra você estar pegando aqui essa estratégia cara, é simples rapaziada, vocês vão estar utilizando as duas ferramentas, que eu acabei de passar pra vocês, de análise aqui, pra vocês estar utilizando, pra vocês terem um bom desempenho, só que eu vou estar utilizando aqui, só a Flash Score, tá rapaziada, porque esse vídeo vai ficar muito, muito longo, tá, então, eu vou estar utilizando aqui, só a Flash Score, eu vou pegar aqui como exemplo, essa partida entre nacional, e internacional, e o que é que vocês vão caçar rapaziada, é, numa partida, o que é que uma partida vai ter de ter, pra vocês estar aqui, aplicando essa estratégia, você vai vir aqui nos últimos jogos, e, o que é que acontece rapaziada, aqui como a gente pode ver, aqui nos últimos jogos do, do nacional, ele empatou muito cara, 3 dos últimos 5 jogos, foi empate, né, e ele ganhou, uma partida, e perdeu a outra partida, já que no, no internacional, ele, é, empatou apenas, nos últimos 5 jogos aí, ele empatou apenas, um jogo aí, tá, nos confrontos diretos, dessas duas equipes aí, em 4 dos últimos 5 jogos aí, nos confrontos diretos, dessas duas equipes, apenas uma partida, sai o empate, que foi 2x2 aqui, como vocês estão vendo, vocês vão caçar aqui por ok, então, eu não aplicarei aqui, rapaziada, essa estratégia, nessa partida, entendeu por quê? Porque o nacional, ele tá jogando em casa, é claro que ele tem mais uma vantagem aí, só que isso não quer dizer muita coisa, certo, mas isso influencia na partida, porque o time ali, vai ter o apoio da torcida, entendeu, vai ter o requisito da torcida ali, o time que joga ali, dentro de casa, entendeu, então, o que é que acontece, vocês vão caçar aqui, por uma partida, que nos últimos jogos, aí, não tenha tido muito empate, e os times, tem uma média de gols boa, rapaziada, essa estratégia aqui, é praticamente 100%, cara, porque é muito difícil, uma partida terminar empatada, rapaziada, é muito difícil, só que assim, acontece, porque futebol é futebol, entendeu, mas é muitas poucas partidas, muitas poucas partidas, que terminam empatadas, entendeu, se a gente vir aqui, olha só, se a gente vir aqui, a gente pode ver isso, olha o tanto de partida, que terminou de empate, olha o tanto de partida, que terminou de empate, então, a assertividade, é muito alta, dessa estratégia, a assertividade, dessa estratégia, que é muito grande, eu vou caçar aqui, outra partida aqui, para me estar explicando, para vocês aqui, olha só, se a gente vir aqui, Fluminense, o River Plate, já empatou duas, não era interessante aqui, rapaziada, olha só, nos confrontos diretos, dessas duas equipes, teve um empate aí, não era interessante, aplicar aqui, aqui era interessante, pegar em gols aí, vamos caçar aqui, outra partida aqui, do que esteja boa, para aplicar essa estratégia, essa partida também, não acho muito interessante, rapaziada, não é bem interessante, vamos lá, Red Bull Bragantino, para vocês verem, como não é em qualquer partida, que vocês vão aplicar, essa estratégia, não é em qualquer partida, olha, aqui também, não está interessante, rapaziada, não está interessante, para estar aplicando, também não está interessante, esses jogos aqui, da Libertadores, não é interessante, para estar pegando, entradas não, aqui também, não está interessante, rapaziada, não está interessante, mas, o que é que acontece, se a gente vem aqui, nos últimos jogos, a gente vê, que o Novo Horizontino, tem um bom desempenho, então, a gente poderia ir, de caso, empate aqui, tem tudo para o Novo Horizontino, ganhar, mas, certo acontece, de ter previsto, muitas das vezes, os times empatam, então, o Guarani está muito ruim, se a gente vir aqui, não consegue ganhar, rapaziada, no confronto direto, das duas equipes aqui, apenas uma partida, terminou empatada, então assim, rapaziada, eu espero que vocês tenham entendido, como funciona essa estratégia, eu espero que vocês tenham entendido, como é que vocês, devem analisar uma partida, olha só, aqui agora, que achou, tá rapaziada, nenhum empate, nessa partida, a chance dessa partida, o confronto direto, a gente não achou, a chance dessa partida, terminar dos empates aqui, é muito grande, é muito grande, simplesmente isso, tá, porque não saiu aí, nenhum empate, nos confronto direto, desses dois times aí, então aí, as chances aumentam, e é praticamente, desse jeito aqui, está o cenário, que vocês vão caçar, aqui das duas equipes, certo, para vocês estar aqui, aplicando essa estratégia, então, eu espero que vocês, tenham entendido, como funciona, essa estratégia, eu espero, que vocês tenham gostado, aqui na tela, rapaziada, tem mais duas estratégias aí, muito tops, e que eu tenho certeza, que vocês vão gostar bastante, cara, tchau, tchau, Tchau.